Tô pegando fogo, vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Cê me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Bikes, reflijunu, Gizem Orguê, bu topu da çıkarıyor Canso Zubay, ilki, plaza'yı bıraktı Ilkilerdi, Orman Antez, çeviriyor topu Kendi devam edecek, hasta kalaçlandı Canso'dan pas Bargaz'a, Bargaz, Bargaz, Bargaz